A gente tava buscando, na verdade, um rock que fosse bem direto, que sintetizasse o que a gente tava querendo dizer na época. E havia uma cena de rádios pirata em São Paulo começando. Eu falei, cara, isso é um grande gancho pra uma canção, porque a coisa do pirata e da caveira, toda aquela simbologia que na época não tinha nada a ver com os produtos piratas e chineses e tal, é um símbolo histórico da luta contra o poder, de uma certa maneira. A música, ela vem um pouco disso. Ela protesta e, ao mesmo tempo, é uma música jovem. Ela fala de coisas novas pra protestar, sabe? De ter mais espaço pra música, mais espaço pra arte, mais espaço pra músicos. O Paulo Ricardo foi jornalista, o Luiz Esquelvão também. Os outros músicos meio que viviam naquele miolinho de bandas independentes de São Paulo. Então eles estavam cantando uma coisa que eles viam por ali. Toque o meu coração Faça a revolução Está no ar Na som da cidade Aí eu fui no show deles. Cara, eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu falei, que que isso? Já me imaginou, um negócio desse ao vivo? Já pensou num disco desse ao vivo? Com essa euforia, esse negro gritando aqui assim? Vou levar isso pra gravadora. Aí cheguei na reunião de produção e falei, Gente, caras são incríveis. Que tal a gente fazer um disco ao vivo? É com eles? Pô, uma rock and roll ao vivo? Aí eu falei assim, não, gente, mas vamos tentar. Os caras tão aí. E fazer um CD logo. Não, mas CD? Eu falei, é o primeiro CD de rock and roll, cara. Aquilo foi muito perturbador, porque você não faz um CD ao vivo tendo um disco de estúdio. Mas ao mesmo tempo era realmente o caso, porque foi um período muito intenso. E em dois dias, em duas noites, gravamos o Rádio Pirata ao vivo. Esse disco nós botamos ele em vinil primeiro e em seguida lançamos o CD. Em um ano ele vendeu mais de três milhões de discos. A Rádio Pirata se transformou e se transformava a cada show numa espécie de momento de uma rádio onde nós mostrávamos, trocávamos com os ouvintes as nossas influências. Então, a gente chegou a ter versões de 20 minutos de Rádio Pirata. Ali a gente se solta mesmo e deixa rolar o rock. E por isso vem um Jim Morrison e tal, enfim, um Jimi Hendrix, Rolling Stones. Fizemos um clipe super maneiro, com uma história e tal, uma super produção na época invadindo um barco, realmente um grande navio no Porto de Santos. A gente fez uma coisa assim meio caricata, tentando contar uma história, né? da banda se encontrando no navio, tomando um navio. Com Rádio Pirata começou um novo período. Aí também logo depois o texto do rock nacional se tornou um pouco mais denso, um pouco mais engajado e foi uma grande fase. Até hoje quando a gente faz essa música é uma catarse, simboliza muito bem ainda que alguma coisa tenha mudado o que a gente quis dizer e disse na época. Não é só sucesso, poderia ser só sucesso. Não, mas é uma música sucesso e legal, sabe? Bacana. Uma música gostosa de ouvir, sabe? Gostosa pra tocar, sabe? Rock, rock and roll. Ela conseguiu explicar para as pessoas o que era a banda, qual a intenção da banda. E ao mesmo tempo nos colocou nesse fenômeno, nesse turbilhão. Acabou sacudindo a gente de tal maneira que nunca mais fomos os mesmos. A gente já não lembrava mais qual era o plano original. Quando acabou a turnê realmente a gente estava acabado. Estão no ar, nas ondas no rádio. No underground, repulsa o repúdio. E deve despertar o ar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado.